Nós precisamos ter a área tributária mais adequada. Nós temos que ter uma área tributária, uma tributação mais amena, para que as nossas indústrias aqui se fixem. Nós, recentemente, perdemos várias esmagadoras de soja que emigraram para os países aqui da própria América Latina por causa das tributações, por causa de dificuldades internas. Portanto, isso não é uma questão do produtor. Isso é uma má política, uma política pública que tem que ser atacada. Nós, inclusive, pelo partido, reivindicamos uma nova entendimento tributário para que você fixe mais essas indústrias no país. E, evidentemente, gerando emprego, gerando renda e, principalmente, melhorando para o consumidor o seu comprometimento com o seu orçamento doméstico.